A exposição especializada de Brasília, capital da República, já se tornou uma tradição entre os eventos do marchador e também um termômetro para criadores e expositores, principalmente na região centro-oeste. A especializada deste ano reuniu animais que impressionaram pela genética, marcha e morfologia. Você vai conhecer os campeões da exposição, entre eles a égua estrela do Aberova, que levou três prêmios. Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Catedral Metropolitana e Ponte JK. Esses são alguns dos cartões postais da capital federal. Mas se engana quem acha que Brasília é apenas uma cidade administrativa e urbana. A paixão pela vida no campo também está presente na cidade patrimônio cultural da humanidade. Prova disso foi o sucesso da tradicional exposição regional especializada do cavalo manga larga machador. Divididos em 17 categorias, 152 animais dos estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal disputaram grandes campeonatos da raça. Criadores e expositores aproveitaram o evento para trazer as esposas e os filhos. O que você acha mais bonito? Quem cria e é apaixonado, se eu começar a falar aqui, amanhã ainda não terminei. Mas é o melhor cavalo. Onde eu ando e vejo o cavalo é o melhor, a discutir, atende todo o público. Do esporte ao trabalho e a cela, a comodidade, né? É uma beleza sem comparação. Muito bonito mesmo, muito bonito de ver o campeonato, ver machando. É muito lindo mesmo. Nós temos dois machadores, que é uma fêmea e uma poutre. E assim, para mim é a melhor coisa, o cavalo machador. Não tem comparação com os outros. E o que você acha mais bonito? É a marcha. Com o pequeno Lucas no colo, Isabel também não esconde a admiração pela raça. Lindos, né? A gente vem sempre prestigiar nas exposições. Já trouxe o pequeno para conhecer? Já. A cada ano que passa, os criadores ficam mais impressionados e entusiasmados com a qualidade dos marchadores, que se apresentam no Parque de Exposições da Grande do Torto. Hoje nós temos a qualidade de andamento com a beleza também que não foi deixada de lado. É um animal que está em expansão. O pessoal hoje gosta muito de fazer cavalgada, para lida também. Então o machador é um cavalo hoje que a gente fala que é um cavalo completo. Opinião compartilhada pelos árbitros da competição. A cada ano, fica mais difícil escolher os melhores na especializada de Brasília. Posição de alto nível. E mais uma vez nós constatamos aqui bastante qualidade, animais muito marchadores, bem representativos daquilo que a gente vem buscando hoje no quesito andamento. Então realmente mostrou-se mais uma vez a evolução do trabalho, mostrando animais realmente que é aquilo que a gente busca hoje. Os cavalos são avaliados na morfologia. Os árbitros conferem se o animal está no padrão da raça. Já na marcha, são analisados o gesto e o estilo, além da comodidade. Se o árbitro fica com alguma dúvida entre os animais, ele monta e realiza o percurso da pista. Tanta cobrança deixa o Diogo, apresentador e tratador da égua Estrela do Abirova, preocupado. Difícil você trabalhar o animal o ano todo em casa, né? Chegar na exposição e fazer um mau comportamento, né? Uma mau apresentação, né? Cavalos posicionados, apresentadores, expositores e criadores ansiosos. Agora é o momento mais importante e mais emocionante da competição. É hora de saber quais os animais representam melhor a raça manga larga machador. E quem levou a melhor na categoria campeão adulto da raça foi o cavalo Romance do Lumiar, do Aras Lumiar, do Distrito Federal. A campeã adulto da raça foi a égua Cartagena Alcântara, do Aras Terra Vermelha, também de Brasília. Na categoria campeão dos campeões de marcha, venceu o cavalo Onix do Lumiar, do Aras Lumiar, de Brasília. Já a campeã das campeãs foi a égua Espanhola Serena, do Aras em Fazenda Santa Vitória, de Goiás. Espanhola Serena, uma filha de botão cachorroense em camisola da esperança. E você se lembra do Diogo, que estava preocupado em não decepcionar o dono do Aras e de não ganhar nada depois de tanto trabalho? Pois olha ele aí, a égua Estrela do Abirova, do Aras Almo, de Goiás, foi a campeã das campeãs de marcha picada e, de quebra, ainda foi eleita a reservada adulto da raça e reservada marchador ideal. Convidamos os proprietários, os representantes da pista, para que possam vir e receber as suas treinações. Fez um bom trabalho ou não fez? Graças a Deus, né? Foi um bom trabalho mesmo. Orgulhoso? Oxe, demais, né? Feliz, né? Trazer uma égua e ganhar tudo, né? Tá bom demais, né? E o dono da Estrela está aqui também, orgulhoso do Diogo também? Orgulhoso do Diogo, orgulhoso da égua, que é cria minha, ela é cria nossa, não é um cavalo comprado, não é uma égua comprada, é nossa. No seu último ano de gestão, Marcos Rezende, presidente da Associação de Criadores de Brasília, fica com a sensação de dever cumprido e comemora a evolução e a qualidade do cavalo manga larga marchador no Centro-Oeste. Uma exposição aqui representativa da qualidade do manga larga marchador.